Há muitos anos atrás, e até mesmo nos dias de hoje, as pessoas ficam maravilhadas quando olham para aquele rastro brilhante no céu. Um cometa. E antes, pensava-se que eram estrelas se movendo pelo céu. Mas longe disso. Com o desenvolvimento da tecnologia e grandes observações, descobriu-se que eram na verdade pedras. Mas pedras de gelo gigantescas. E se movem pelo espaço em órbita do Sol. E quanto mais próximos chegam da estrela, mais os gelos em suas superfícies derretem e viram vapor, formando as suas famosas caudas. Ao longo dos anos, descobrimos muitos cometas e até já visitamos oito deles com sondas espaciais. E capturamos belas fotos. Mas não foram só imagens. Também foram capturados alguns sons exóticos e misteriosos ao redor deles. E também na superfície. Espere, os cometas também fazem barulho? Sim, e são muito estranhos. Eu sou o Gabriel Souza e você é muito bem-vindo por aqui. E se você gostar deste vídeo, considere se inscrever no canal e deixar o seu like para mais assuntos sobre o espaço. Os cometas são muito parecidos com os asteroides. São pedras espaciais, não é mesmo? Mas as grandes diferenças são que os cometas são compostos principalmente de gelo, poeira e rochas. Quando um cometa se aproxima do Sol, o calor faz com que o gelo se sublime, ou seja, derreta e vire vapor, liberando poeira e formando uma cauda brilhante. Já os asteroides são feitos principalmente de rocha e metal. Eles são considerados restos remanescentes da formação do Sistema Solar. Acredita-se que muitos cometas tenham origem na Nuvem de Oort, uma região distante do Sistema Solar, localizada bem além de Netuno e Plutão. Enquanto os asteroides residem principalmente no Cinturão de Asteroides, localizado entre a órbita de Marte e Júpiter. Além disso, em média, os cometas são menores do que os asteroides. Agora, sobre as captações de som que vou mostrar, só foi possível escutá-los através de equipamentos de captações de sons especiais, presentes nas sondas que exploraram alguns cometas. Eu trago aqui três gravações de sons captados por sondas espaciais, e no final de cada gravação, eu irei explicar como determinado som foi captado e o que ele significa. Lembrando que duas dessas gravações você conseguiria ouvir com seus próprios ouvidos, pois próximo do cometa há um meio no qual o som consegue se propagar, que é pelo próprio cometa ou seus gases e poeira que formam a sua cauda. E por falar em cauda, ouça com atenção a primeira gravação capturada dentro da cauda de um cometa, chamado 9P Temple, gravado pela sonda espacial Stardust, da NASA. E esse som nos dá um vislumbre sobre como é o ambiente dentro da cauda de um cometa, enquanto partículas de gelo e poeira atingem a sonda. Essa gravação foi captada pela sonda Stardust, mas em 2011. E o som até parece uma chuva de granizo caindo em alta velocidade. E ela é muito importante, pois nos revela o som real de dentro da cauda do cometa 9P Temple. E caso você estivesse dentro da cauda desse cometa por algum louco motivo, você conseguiria ouvir esse som normalmente, pois dentro da cauda há partículas de gelo e poeira que são jogadas para trás devido ao derretimento dos gelos. E isso serve como um meio no qual o som como ouvimos possa se propagar. Mas fora da cauda, no espaço afora, você não ouviria nada. Aliás, em 2005, a sonda espacial da NASA, chamada Deep Impact, estava explorando o cometa 9P Temple. E nesse mesmo ano, ela havia ejetado de si um módulo de pouso, que tinha o objetivo de colidir com o cometa. E a missão foi bem sucedida. Conforme mostra nessa gravação feita pela sonda, o seu módulo colidiu com o cometa, fazendo com que um flash brilhante de gelo e poeira fosse levantado de sua superfície. Embora o som da colisão daquele módulo não tinha sido captada, em 2014, a mais moderna a sonda Rosetta, da Agência Espacial Europeia, lançou o seu módulo de pouso suave, chamado Philae, para a superfície do cometa 67P Shuryumov-Gerasimenko. Porém, é mais fácil só falar cometa 67P. A Rosetta foi lançada em 2004, e só veio chegar no cometa 10 anos depois. E a gravação que vou mostrar, nos dá um vislumbre de como é pousar na superfície de uma bola gigante de neve espacial. A gravação tem apenas 2 segundos, então eu vou repeti-la algumas vezes para você ter uma noção melhor dela. Por mais que essa gravação não seja lá grande coisa, ela nos mostra o som real da primeira vez que um objeto construído pelo homem entra em contato com a superfície de um cometa. E esse som você também conseguiria ouvir normalmente, se estivesse de alguma forma dentro do módulo Philae. Mas não foi só isso. A sua sonda mãe, Rosetta, também capturou, digamos que o melhor som já captado do cometa 67P. E digo logo, se parece muito com uma melodia. O canto de 67P Shuryumov-Gerasimenko. Ouça com bastante atenção. E logo após, eu vou explicar de maneira simples o que é esse som. Esse som é muito diferente de tudo o que foi apresentado até aqui. Mas diferente dos anteriores, esse som você não conseguiria ouvir normalmente. Isso porque esse som está numa faixa de 40 a 50 milihertz, muito abaixo da faixa de audição humana, que só consegue ouvir entre 20 hertz e 20 kilohertz. Então, para ouvir esse som, os astrônomos tiveram que aumentá-lo em 10 mil vezes para conseguirmos ouvir esta estranha canção. No entanto, esse som não vem da superfície do cometa ou da sua cauda, e sim do seu campo magnético. Acredita-se que partículas elétricas de plasma estejam saindo da superfície do cometa e são ejetadas para o espaço. Mas quando estão indo a caminho para o espaço, elas entram em contato com seu campo magnético, que acaba emitindo vibrações e gerando essa estranha e misteriosa melodia que você ouviu. A gravação foi captada usando o instrumento magnetômetro Rosera Plasma Consortium, ou na sigla, RPC. Este instrumento mediu as vibrações das ondas sonoras no campo magnético do cometa, e os astrônomos transformaram os dados do magnetômetro em sons que os ouvidos humanos podem ouvir. E o resultado é um estranho ruído que muda de tom e ritmo. Bem, agora é tarde para agradecer à sonda Rosetta por esse incrível som que ela captou, pois sua missão já foi encerrada. A missão Rosetta chegou ao fim em setembro de 2016, quando a sonda foi programada para pousar suavemente na superfície do cometa. Este evento final ficou conhecido como a última canção de Rosetta, e marcou o encerramento da missão. Hoje em dia, ela está na superfície do cometa, mas não funciona mais. A decisão de encerrar a missão com um pouso controlado foi planejada para evitar que a sonda ficasse à deriva no espaço, o que poderia representar um risco para futuras missões ou para o próprio cometa. De fato, explorar o universo através da captação de sons que nunca conseguiríamos ouvir normalmente são inegavelmente fascinantes. Afinal, tem muita coisa lá fora emitindo sons que nem imaginamos. Literalmente. Embora todos os sons emitidos no espaço por diversos objetos não possam ser ouvidos, bem perto deles, você conseguiria ouvir muito bem.